Escanteio pela direita, levantamento feito na grande área, livre, Douglas abatindo, toque de cabeça pro gol! Gol do Grêmio! Jeromel de cabeça, três minutos de jogo. Sai na frente o time do Grêmio logo cedo. Primeiro escanteio, primeiro ataque e o primeiro gol do jogo, o primeiro gol da noite do capitão, Pedro Jeromel. Zero Sapecoense, um para o Grêmio. Oitava rodada do Campeonato Brasileiro, levantamento, toque de cabeça! Gol da Sapecoense! William Thiago! William Thiago, ele que já jogou de 2007 a 2009 no Grêmio, braços abertos, sorriso no rosto. Empata o jogo tudo, igual na Arena Condá, um Sapecoense, um também para o Grêmio. Vai pra cima do Edilson, aí no Monamore escapa, bonito drible! Na área, tenta a jogada, chega pra cobertura, Wallace Reis! Caiu na área, pênalti! Pênalti para a Sapecoense! 24 minutos de jogo! Bruno Rangel partiu para a cobrança, para o gol! Gol! Gol da Sapecoense! Gol de artilheiro, gol da virada, cobrando pênalti com extrema tranquilidade. Bruno Rangel, o nome do gol, 25 minutos. O Grôi ficou no meio do gol, Bruno Rangel bateu no canto direito. Dois para a Sapecoense, um para o Grêmio. Lá da esquerda, a turmaia, levantamento, toque de cabeça! Gol! Da Sapecoense! William Diego, de novo, faz mais um de cabeça contra o Grêmio. Avalendo, Negueba, no fundo de campo, olhou para a grande área, cruzamento, toque de cabeça, para o gol! Gol! Do Grêmio! Juliano, de cabeça! Empata mais uma vez o Grêmio para a festa da sua torcida, em grande número na Anaconda. Negueba, na assistência. Juliano, entre os zagueiros. Deixa o céu também nesse jogo, repleto de gols, cheio de alternativas para começar bem demais essa oitava rodada do Campeonato Brasileiro. 3 a 3! Fim de papo na Arena Conta! 49 minutos, 6 gols no jogo. 3 para a Sapecoense, 3 para o Grêmio. Os jogadores fizeram bonito nas arquibancadas. Os jogadores retribuíram dentro de campo. Não faltou emoção no jogo, que logo de cara já começou movimentado. Com 3 minutos, a zaga da Sapecoense deu bobeira e Pedro Jeromel abriu o placar. A resposta também não demorou muito e veio da mesma forma. Depois do escanteio, o William Tiego, ex-Grêmio, empatou. De cabeça! Gol! Mas em termos de fazer gol contra o Grêmio, para mim não foi um gol especial não, apenas mais um gol. A Sapecoense cresceu com o empate. Silvinho fez ótima jogada individual e na sequência foi derrubado por Jailson. Pênalti que o artilheiro Bruno Rangel marcou para virar o jogo e se isolar na artilharia do campeonato com 7 gols. Gol! E tinha mais emoção reservada no movimentado primeiro tempo. O jovem Jailson, ex-Grapecoense, marcou seu primeiro gol no profissional justamente contra o seu ex-time. Gol do Grêmio! No segundo tempo, mais emoção. Primeiro foram os goleiros que trabalharam. Marcelo Gros salvou no chute de Lucas Gomes. Marcelo Gros! Danilo no de Jailson. Que pancada do Jailson! Até a trave apareceu no jogo. A falta cobrada por Edilson assustou o torcedor da Chapecoense. Edilson na trave! O Grêmio começou a finalizar mais, mas quem fez o terceiro gol foi a Chape. Diego, mais uma vez, depois do escanteio, fez o segundo dele no jogo. Gol! Da Chapecoense! Mas a alegria do time da casa durou dois minutos. Negueba cruzou pela direita e Juliano fechou o placar. Gol! Gol! O que tem que se alientar é que é uma equipe guerreira, uma equipe que não desiste. Que é um sentido a qualquer coisa? É uma equipe... O que é isso?